Espírito de Deus Vem Espírito Espírito de Deus Consolador Vem nos transformar Vem nos sarai Vem com o teu fogo Com a tua alção Vem nos transformar Vem nos sarai Derrama o teu favor Tua paixão Vem Espírito Diz ao norte da E ao sul Vem Espírito Junta as nações Para adorar Vem nos transformar Vem nos sarai Vem com o teu fogo Com a tua alção Vem nos transformar Vem nos sarai Derrama o teu favor Derrama o teu favor Quando passar Quando passar Quando passar Pelo fogo Pelo fogo Pelo fogo Sairei Mais que vencedor Quando passar Pelo fogo Pelo fogo Pelo fogo Pelo fogo Pelo fogo Pelo fogo Nações, venham ver sua glória Venham, nações, venham ouvir o som Venham, nações, venham ver sua glória Vem nos transformar, vem nos sarar Vem com o teu fogo, com a tua alça Vem nos transformar, vem nos sarar Derrama o teu favor, tua paixão Espírito, Espírito, Espírito de Deus Espírito, Espírito, Espírito de Deus Jesus Espírito, Espírito de Deus Espírito, Espírito de Deus Espírito, Espírito de Deus Espírito, Espírito de Deus Espírito, Espírito de Deus